O que nós vimos foi a descontinuidade, uma descontinuidade quase criminosa, quase criminosa De projetos importantes para a Bahia Se pergunta quantas barragens de porte médio esse governo fez no sertão da Bahia Nenhuma, nenhuma Deixando que sertanejos sofressem ainda mais Eu quando vou para a região do Itapicuru, para a região do Paraguaçu e para tantas outras As pessoas me dizem, me dizem Olha, Paulo Sul, eu não sei o que seria de nós Se não tivessem sido construídas aquelas barragens em seu governo Eu não sei como é que nós poderíamos ter resistido a tanto sofrimento Enquanto o governo simplesmente estava inerte Talvez porque fosse esse o programa que tivesse, por exemplo, a nossa cara Como se diz habitualmente Os baianos podem sim ter confiança que será o nosso propósito melhorar os serviços públicos Que estão diretamente relacionados à população Essa foi uma lição das manifestações de 2013 As manifestações de 2013 falaram claramente Nós precisamos ter serviços melhores, serviços públicos de mais qualidade O que é que ocorre aqui na Bahia 35 mil assassinatos Em sete anos Hoje, em termos absolutos É a Bahia no estado onde existem mais homicídios Nós passamos da 26ª posição que nós tínhamos Entre os estados mais violentos Ou seja, eram os menos violentos Para A sexta posição Hoje já somos o sexto estado mais violento Agora o que é pior O que é pior Essa estatística ruim da segurança na Bahia Passou a ter uma conotação internacional Isso não é apenas um problema aqui de dentro Na comparação com outros estados Que ao contrário dos que muitos dizem Estão diminuindo seus índices de violência Nós passamos seis páginas Salvador passou a ser Nos últimos anos Já colocou estudos agora Até da ontem A 13ª cidade mais violenta do mundo Ou seja, o governo do estado não olha sequer A sua capital Para poder livrar os baianos de tanta violência No sábado No sábado Quando eu Abro o computador Para consultar a internet Estava lá um fato Realmente assustador E eu confesso que eu dei a nota Mas não tive coragem De publicar a foto Os bandidos invadiram A sala de cirurgia de um hospital Que fizeram em Feira de Santana E simplesmente Fuzilaram o paciente Que estava para ser operado Estava para ter cirurgia Essa é a falência conjunta Da segurança E da saúde Do nosso estado Saúde Que precisa Dar mais poder De resolução Aos hospitais do interior Que nós construímos Em Barreiras Que nós construímos Em Santo Antônio Em Ribeiro do Pombal Em Salvador Em Alagoinhas Nós precisamos até Construir Novos hospitais Mas para dar Para que eles realmente funcionem O que não está Efetivamente acontecendo hoje Criar Em muitos Centros do interior Como o prefeito Está criando aqui Como o prefeito Está criando aqui em Salvador E vai Continuar E vai criar ainda mais Algumas Algumas unidades Que sejam Unidades de Especialização E que Façam Os exames Tão importantes Para a população Na educação Joacim Você que é um estúdio novo Nós sabemos A conta Nós amamos Mas nós sabemos Como é difícil Ultracassar rapidamente Essa situação Nós temos que ter Inteligência Para criar um sistema De transição Antes que nós Alcancemos Uma educação Mais estruturada Um sistema De tradição Que permita Que os nossos jovens De agora Não precisam Esperar Tanto tempo Para se colocarem Com mais Produtividade Com mais capacidade No mercado De trabalho Os baianos Podem ter confiança De que nós vamos Ter o máximo Cuidado Com aquelas regiões Mais afastadas Do nosso centro Político e administrativo Que é Salvador Não para criar Associações de classe Nesse momento Eu vejo aqui e ali Em cada momento O Luiz O Luiz Viana Neto E dizer que eu não E dizer que eu não tenho dúvida Presidente Que esse momento Vai ecoar Por toda a Bahia E vai ecoar Por toda a Bahia Sabendo que nós Estaremos juntos Nessa luta Nós estamos Entendendo a cada momento O seu papel Nesse momento Tão importante Para a história Política brasileira Estamos acompanhando Estamos solidários E vamos lutar Aqui na Bahia Para que a nossa população Perceba Que esse é o momento É o momento sim De um homem Com a sua juventude Com a sua experiência Com a sua capacidade E que já deu Um exemplo espetacular Do governo de Minas Gerais Esse é um exemplo Que honra E tanto assim Que eu vou dizer Tranquilamente Que nessa Nessa campanha aí Vai me sobrar Um tempo sim Para ir lá Ver as coisas Produtivas Interessantes Que foram feitas Porque graças a Deus Eu acho Que isso É uma Uma prova De inteligência Isso é uma prova Não apenas de humildade Mas de inteligência Ver os bons exemplos Saber Como eles puderão ser Colocados também aqui Na nossa administração Eu não tenho dúvida Que nós vamos estar Sendo juntos Nessa luta Meus amigos Eu quero agradecer A todos vocês Que eu sei Que vieram aqui Com sacrifício Porque não vieram Com as bênçãos do poder Não vieram Com as bênçãos do poder Da mesma forma Que a nossa aliança Que às vezes Alguns criticam Foi feita também Não sobre as sombras Refrescantes Do poder Não É a união É a união Da oposição É a união De quem não tem Eu diria Outro objetivo Se não A defesa da Bahia E sobretudo A defesa do futuro Muito obrigado A todos vocês E vamos à vitória Vamos à vitória Esse é o nosso querido Música Música E aí A CIDADE NO BRASIL